No vídeo de hoje, Razor e Bibi terão que tentar sobreviver em um único chunk do Minecraft. É sério, nós teremos que tentar sobreviver em um único chunk, vocês não entenderam errado. E se vocês se inscreverem no canal, deixarem o like agora e comentarem que querem a continuação, isso aqui pode virar uma minissérie. Então eu conto com a sua ajuda pra isso acontecer, e agora, bora lá! Ai, nossa, como eu sou desastrado. Nossa, já tô na hora de começar o vídeo. E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. Bibi! Cadê? Ei, o que que foi, Razor? O Minecraft tá sendo apagado e só sobraram dois chunks pra gente sobreviver. Não, isso tá de sacanagem. É sério, olha quem volta. Meu Deus, é verdade. É, mano, é sério. Olha isso, ó. E aqui é muito alto. O que é? E agora? E agora? E agora que a gente vai ter que sobreviver desse jeito. E olha, tem umas plaquinhas aqui falando pra gente aqui, ó. Olha lá, os materiais são suficientes... Usa adequadamente os materiais porque eles são únicos, entendeu? Não pode desperdiçar. Tá. O espanhol tá afiado, né? É, o cara... O cara quando sabe, tá de bobeira. Olha, e aqui ele falou, em algum lugar desse mapa tem um aldeão que vai te ajudar. E aqui tá falando, explore bem todos os lugares. Tá, importante. E aqui ele tá falando pra fruta falar alguma coisa, mas não sei o que que ela é pra falar, não. Desfruta. O que que é pra fruta dizer? Não sei. Será que tá me contando? Ah, é desfrute! É tipo, aproveite! Ah, agora entendi. Faz sentido, faz sentido. Que filtra. Tá, ó. Então, bebê, vamos pegar todas essas madeiras que tem por aqui. Vamos replantar a árvore porque a gente não pode perder as árvores. E já começar a cavucar lá pra baixo pra ver se a gente acha esse aldeão. Mas pera, será que tem... Ah, tem blocos pra baixo. Tem, tem. Olha o tamanho desse treco aí. É gigante. Isso aqui é nether. Nether, nether, nether. O que é isso? O nether é onde? Aqui, ó. Tá uma placa. Nether, 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 nether. Ali dentro, será que tem um portal pro nether? Será? Mano, eu acho que sim. Mas pra isso a gente vai precisar quebrar isso. E pra isso a gente vai precisar de diamante. Verdade. Então... Nossa, agora faz todo sentido. Tá, então a gente precisa tentar achar diamante nesse vídeo aqui então, hein? Cara, sim. Ó, tô pegando madeira. Vambora, arrasouro. Acho que isso aqui, se a galera quiser muito, pode virar uma minissérie. Opa, é um top. Não sei quantos episódios vai ter, mas... Tomara que eles apoiem. Só se a galera quiser muito, né? Vamos, galera. Deixando muito like aí. Opa. Vamos ganhar pra mulheres! Tesoura, eu vou então quebrar essa outra árvore aqui e já vou replantar, mano. Tá, dê alguma sementinha já aí? Ainda não. Ai, eu não tô sentindo que não vai dar semente. Vai, vai dar semente sim. Só falta semente ter que pegar caldeão. Só falta isso. Só falta. Mas eu acho que não, acho que não. Acho que teremos coisas mais difíceis pra fazer. Cadê as mudas de árvore? Não tem? Não. Não, mentira, pera. Deixa eu subir aí. Será que tem que quebrar essas... Não tem nenhuma, só tá droppando stick. Como assim, mano? Tem que quebrar isso. A outra árvore também não droppou. Então a gente deve encontrar alguma coisa lá pra baixo. Caraca, mano. Vamos se desesperar por enquanto, não. Não tô encontrando nada. Mano, deve ter uma mina aqui embaixo, Bibi. Opa! Achei uma abertura aqui. Achei. Aqui. Pera aí. Por que que você tá rindo? Nada, nada não. Mano, pera aí que você fez alguma coisa, né? Nada, não. Não fiz nada. O que que tu fez? Eu não fiz nada. Vai falando. Não fiz nada. Vai falando. Não fiz nada. Tá tudo de boa. Que palhaçada é essa daqui? Vai ter volta, tá? Ah, vai falar que o azor não tem cara de abacate. Olha essa cor, mano. Que cara de abacate? Abacate é verde, eu sou amarelo. Sua cabeça é de abacate, seu corpo é de banana. Mas e melão? Melão é cabeça também, redonda. E laranja? Laranja é onde? Onde você tá chegando laranja? É cor de laranja, ué. Você tem cor de várias frutas, mano. Arraçada, viu? Ó, vem cá, vê se me ajuda aqui com alguma coisa, tá? Perdendo tempo com essas plaquinhas aí. Não, pera aí. Fala pra mim que você não gastou a madeira fazendo placa. Fala pra mim. Não, não. Essas placas já estavam aí. Você tem certeza? Juro. Você tem certeza? Não, eu juro, eu juro, eu juro. Então tá. Razor, me dá três pedras aí pra fazer picareta, mano? Tamo aqui, ó. Um, dois, três. E aqui, ó. Dois gravetinhos já, ó. Obrigada, amigo Razor. Caraca, você encontrou uma mina aqui. Enquanto... É uma mina, né? Não, pera. Uma mini... Uma mini mina. Uma mini mina. Deve o que pra falar? Caraca, boa. Aqui do lado tem mais coisa. Vou descer aqui. Depois você segue aqui. Pega a picareta e vem pra cá. Mas você tem noção que a gente tá jogando Minecraft com só dois chunks? Mano, é praticamente nada, né? É bem nada, cara. Quantos chunks tem o Minecraft? É infinito, não é? É infinito. E aqui só tem dois. Aham. Meu Deus. Isso que é doideira. Bibi, desce aqui. Por quê? Deixa eu ver isso aí aqui, não. Tem uma... Tipo... Aí, vem cá. Eu ia falar que tem uma escada na lateral. Olha isso aqui. Esses blocos aqui... Caraca! Geralmente aparecem quando tem... São blocos de anjo. É, de anjo, exatamente. Vamos dar uma olhada. Será que a gente cava aqui ou será que vai pra aqui? Eu acho que a gente pode cavar aqui perto, hein? Então vai, vai por aí. Porque aqui tá com uma cara de ser uma anjo. Opa, opa. Cuidado. Razor! Espera, não quebra. Eita, bebê! Ah, Razor me ajuda. Sobe aqui, sobe aqui. Você tem bloco? Eu acho que era melhor quebrar assim. Sobe aqui, sobe, sobe. Eu acho que era melhor quebrar assim. Sobe, sobe. Sai daí, sai daí, meu bem. Razor me ajuda, cara. Vem pra cá, vem pra cá. Sobe. Pronto. Isso, isso. Pronto, 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 pronto. Sai, 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 zumbi. Sai, 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 sai. Meu Deus! Fecha, bebê, fecha, bebê. Sai daí. Pronto, 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 pronto. Aí, boa. Pronto. Deixa assim por enquanto. Que aí ele não atrapalha a gente. Vamos continuar explorando pra cá, ó. Eu ia tirar a água, mas eu ia fazer uma grande burrice. Melhor não tirar, não. É. Mano, tem esmeraldo aqui. Esmeraldo da cara. Ó, aqui do lado parece que não tem mais nenhuma abertura. Tá. Vamos... E agora o que a gente faz? Continua mirando ali? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui pra baixo. Tá. Tem muito mais pra baixo, Razor. Então vamos descendo aqui. Vamos descer que aqui a gente consegue ter noção de onde tem coisa. Olha só, aqui tem alguma coisa, madeira. Aonde? Deve ser uma mina de ouro aqui do meu lado. Sério que você tá vendo a mina? Calma, deixa eu... Só acabar pro lado agora. Ah, você botou no FIC. Agora eu tô enxergando. Aqui, Razor, aqui. Boa, boa. Caraca, moleque de diamante! Diamante? Mentira, que tu já achou diamante? Caraca, moleque aqui! Nossa, velho! Tem alguma coisa! Um baú! Um baú? O que que tem aí? Muita, muita coisa, Razor! Nossa! Pega tudo, pega tudo. Vamos levar lá pra cima. Boa, boa, boa. Boa, boa. Vou lá pegar esse peitoral aqui pra mim. Ah, tem... Esses ouro você tá pegando? Cara, eu não peguei nenhum ouro, não. Não, né? Tá, ô, BBC, nega. Eu tenho aqui uma... Muita pedra, eu acho que eu... Pera, vou fazer mais uma crafting table. Boa. E aí a gente faz uma fornada aqui e já pega esses diamantes de uma vez. Vamos deixar aqui embaixo, não. Vai que isso aqui é de mob, né? Sim. Aqui, ó, pronto. Deixar o ferro fazendo ali. Vamos dar mais uma explorada por aqui. Aqui tem mais ferro, vou pegar mais aqui, mano. Eu quero fazer um furfel pra gente, porque a gente não sabe o que a gente pode encontrar pela frente. Acabei de deixar mais diamante aqui do lado, ó. Será que no Nether são só dois chunks também? Mano, será? Não sei, hein? Bem provável. Vamos lá pra ver. Pro Nether? É. Agora eu fiquei curioso. Eu acho que a gente só vai pro Nether no próximo episódio, mano. Ah, então pode ser, pode ser. Vamos pegar esses diamantes então. Quantos diamantes você já tem aí? Cara, eu só tenho um. Tá, eu tô com um aqui também. Tá, e a gente vai pegar mais alguns que a gente encontrou ali. Aham, eu vou fazer a picareta aqui já de ferro, hein? Tá, fechou. Tô colocando mais carvão e mais terra. Tá, boa. Vou pegar os diamantes agora. Aqui, ó. Boa, azor, boa. Nossa, moleque, no primeiro eu já tomo um com diamante. Três, quatro, cinco. Então a gente tem sete diamantes? Mas você percebeu... É, eu tô com seis aqui. Mais um, sete, boa. Mas você percebeu uma coisa? O quê? A gente tá tirando a moda e achando uma pro player em dois chunks. É. Se nós já as diamantes também, né? Tão, tão, pega. A gente tá pro player, mano. Ei, pega essas esmeraldas também, porque se a gente achar aquele aldeão que o cara falou que tem, a gente pode trocar. Falando isso, cadê esse aldeão, hein? Azor, você não vai usar os diamantes pra fazer picareta? A gente precisa. Toma aqui, faz tu aí, então, já. Fazer duas picaretas de diamante. Não, não, faz uma só, faz uma só. A gente não sabe se vai precisar de mais diamante depois. Tá. E, ó, sobrou mais quatro diamantes. Tá, vamos fazer um baúzinho. Talvez a gente possa fazer uma espada, mano. Aqui, ó, eu vou fazer um baúzinho. Eu tenho, eu tenho baú, eu tenho baú. Ai, eu gastei dinheiro. Não gasta madeira, não. Não, eu tenho dinheiro. Ai, azor. É. Mas tá bom, a galera tem um baú maiorzinho, né? A gente tem uma casinha, pelo menos. Eita, a gente tem que quebrar esse trinco. Vambora. Cara, eu acho boa a gente fazer bem uma armadura de ferro, viu? Vamos fazer, então. Eu tô sentindo que não vem coisa boa por aí. Você encontrou mais ferro por aí? Cara, não sei, mas eu vou procurar. Ó, aqui tem mais um diamante, vou pegar. Sério? Aham. Aí, peguei. Eu vou pegar esses ouros aqui, porque ouro é muito importante no Nether, mano. Isso, já pego, então. Aqui do ladinho eu tinha visto que tinha diamante também, só acho que não peguei ainda. Foi onde eu vi? Ah, do lado esquerdo aí tem. Deixa eu tirar esse auto-jumping, mano, que ele vai acabar me matando. É. Tira ele, é horrível. Aqui não tem mais. Onde que eu fui que eu vi? Acho que foi pra cá. Razor! Hã? Tem mais ali embaixo. Vem, você quer explorar um pouquinho mais aqui comigo? Bora, bora. Você tá descendo? Olha só, ali pra baixo tem mais alguma coisa, mano. Onde é que você foi que eu não tô te vendo? Aqui, ó. Tô aqui na bordinha. Aqui, Razor. Vem aqui, ó. Ah, tá ali no outro lado, tá. Vem cá, vamos descer mais um pouco. Bora. Vem encontrar mais uma cavidade, logo aqui embaixo. Vambora. Vai descendo assim de ladinho, né? Sim. Você tá gastando a picara de diamante não, né? Ah, mas não vai quebrar, mano. Será? Ó, é aqui. Tem mais diamante aqui. Vou pegar esse aqui. Mais diamante! Vou pegar esse daqui e já... Caraca, tem mais aqui também, mano. Nossa, mais um monte, bebê. Tem mais um caramba também. Ó, peguei aqui. Cara, a gente vai ficar fundindo desse jeito. Vai, vai, vai. Vamos aproveitar, então. Mano, peraí. Essa aqui é uma daquelas cavernas novas. Sim. Ó, cuidado que esses espinhos que caem na cabeça, ele dá um dano bolado, viu? É sério? É sério. O bom é que aqui só tem espinho de baixo pra... Ah, não. Tem um aqui. É, toma cuidado com eles aí. Eu não sabia disso não, cara. É, dá um dano danado. Aqui, ó. Aqui embaixo. Bibi, tem gelo aqui embaixo. Vem cá. Gelo? Gelo, vem cá. Peraí, deixa eu pegar só esses últimos ouros aqui, cara. Tá. Quando eu preciso pegar mais ferro. Só pra gente não deixar a minéria pra trás. Caraca. Mano, acho mais diamante. Mentira. Vambora. Cadê você? Tô aqui embaixo. Vem cá. Caraca, Azor. A gente tá muito rico, mano. Olha isso, mano. Aí, ó. Boa, moleque. Véi, eu tô com 10 diamantes aqui. Eu tô com 9. Nossa, então tá bom demais. Ó, tem gelo mesmo. Tu viu? Tu viu? Vamos cavar até ali? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que tem ali. Tem algum mob? Tem? Azor, eu tô ouvindo barulho, né? Barulho de quê? É um spawner. Ah, então ele é bonzinho, ele é bonzinho. Né? Só não bater nele. Caraca, mano. Que fofo. Aí, pega o diamante. Boa. Ó, tem uma portinha aqui, bebê. Mentira, eu encontrei um aldeão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ver o que ele tem. Peraí, peraí. Você encontrou um aldeão? Encontrei. Vamos ver o que ele faz. Aqui, ó. O nome dele é Frio. Frio? Frio. Caraca, ele dá mobs pra gente spawnar. Como assim? Qual o mob que ele dá? Deixa eu ver. Pra gente ter comida, entendeu? Ah, ó, eu tenho aqui... Porque você vai dar, eu tô morrendo de fome já. Mano, eu tenho três esmeraldas. Eu acho que a gente precisa, mano. A gente precisa pegar... Ó, vamos pegar duas vacas. Mas precisa de coisa, não precisa? Precisa de dez real. É, eu só tô com três. E essa bolsa de tinta, a gente consegue aonde? Então, é naquele... Naquele mob novo, aquela lula brilhosa, eu acho. Tá, então eu vou fazer o seguinte, Azor. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Que madeira torre é essa aqui? Do nada, né? Também notei ela. Do nada. Vamos subir, porque a gente precisa fazer uma hortinha, mano. Tá, vamos subir então, porque eu também já tô ficando com fome. Vamos subir, vamos subir. Só que eu acho que vai ser impossível encontrar saída. Então, vamos fazer daqui uma... Uma... Vai subir daí mesmo? Ah, tem um laguinho aqui, ó. É, fazer uma coisa daqui, entendeu? Bibi, aqui tem aquela lula. É a lula brilhante? Tenho. Mano, tem um spawner delas aqui, Bibi. A gente precisa pra conseguir comida, cara. Ah, então peraí, deixa eu... Será que eu já... Você tem uma espada aí, alguma coisa pra matar? Não. Ai, caramba. Então pera, eu vou fazer uma crafting table aqui e aí eu faço uma. Já vou por aí. Nossa, mano, eu tô ficando... Eu tô só com quatro negocinho de fome, ô Bibi. É, então eu também tô com pouquíssimo, mano. Eu vou pegar uma chana. Eu tô aqui, ó, naquela parte do uspô lá ainda. Eu vou pegar... Tá, e cadê as lulas? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Boa! Perfeito, mano. Era isso que a gente precisava. Olha, aqui tem esmeralda pra caramba. Já tô com cinco, Bibi, cinco. Esmeralda pra caramba também, mano. Eu vou morrer. Ai, eu também vou focar, esqueci. Pera. Peraí, deixa eu fazer uma espada. Você já pegou quantas? Cara, não peguei nenhuma ainda. Eu tô com cinco. Tá, a gente tem que pegar muitas. Sete agora. Vai esperar a escola. Vem, ô Lula. Boa. Ai, caramba. Vem, ô Lula. Bora, 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 Razor. Aí, sete. Aí, te pedi muita lula, mano. Muito, na verdade, sabe que tinta. Quanto vocês já tem aí? Ai, tô morrendo afogado. Pera. Caraca, o duro é que a nossa vida não vai recuperar, mano. Mano, eu tô com fome e tô sem água. Eu vou morrer. Razor. Volta pra casa. Bebe, faz o favor pra mim. Pegar os seus itens? Pega os meus itens. Peraí, eu vou pegar os seus itens e vou subir, então. Tá. Você tá em cima? Tô. Eu vou dar TP em você, mano. Beleza, vem, vem, vem. Mas antes eu vou fazer uma coisa. O quê? Muito importante. Você já vai ver. Lá vem. Lá vou. Vem, vem, vem. Não dá. Eu ia fazer uma coisa, mas não dá. Vou dar TP em você. Nossa, alguém escreveu uma placa aqui diferente, olha. Bibi cabeça diferente. Alguém que escreveu. Razor, é o seguinte, mano. A gente precisa fazer isso aqui. Olha só. O quê? Vou colocar uma crafting table aqui. Tá. A gente precisa disso aqui, mano. Do quê? Do quê? Ah. Olha só. Vou fazer uma plantação aqui pra gente. Mas e a cana? Ah, a cana depois a gente pega mais. Tá, então... Pode deixar a cana aí. Ó, aí eu tenho duas batatas de uma cenoura aqui. Boa, já pega então. Boa. E aí a gente também planta trigo. Tá ligado? Vamos plantar trigo. Porque, cara, a gente precisa no próximo episódio ter comida. Pelo menos de plantação. Ó, vou pegar mais semente aqui então enquanto você tá fazendo isso aí, tá? Tá. Eu vou colocar em tudo aqui, ó. Boa. Pronto. Tá, tô com sete sementes. Vou crescer um pouco a nossa plantação. Pera aí. Pronto. Aí a gente coloca plantação em tudo aqui. De semente de trigo. Tem bastante semente? Eu tô com seis aqui ainda. Vou colocar tudo aqui em volta. Boa, boa, boa. Pronto. Pronto. Arar toda essa terra aqui. Boa. E aí coloca aí onde der, Azor. Tá. Que pro próximo episódio a gente pelo menos tem que tá com comida, mano. É isso. Vou colocar aqui já. Boa. Boa, Azor. Acho que a gente conseguiu sobreviver bem nessa primeira noite, hein, mano. Ah, primeiro dia foi top, né? Tirando a minha explosão lá, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Acho que não aconteceu. Próximo episódio a gente vai pro Nether. Boa.